A palavra ao deputado André Moura, como líder do governo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, primeiro aqui para parabenizar a condução que vossa excelência tem dado a essa sessão do Congresso Nacional, parabenizar ao senador Welto Fagundes pelo brilhante relatório da LDO aqui apresentado, um relatório com muito pé no chão, factível, real, e não uma peça de ficção como nós estávamos acostumados a ver do governo anterior. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, senhores congressistas, deputado Daciso Peronde, eu observava atentamente o discurso do deputado Zé Guimarães, com todo o respeito que eu tenho, querido deputado, vice-líder da minoria, e aí eu fico cada vez mais abismado e espantado com a incoerência que a oposição usa esta tribuna aqui do Parlamento Brasileiro. Até parece, para quem não conhece a realidade do nosso país, de que o que nós estamos vivendo no Brasil é culpa do atual governo. Esqueceu de dizer aqui a oposição que nós estamos num país com um déficit de 170,5 bi por culpa de uma política econômica equivocada e incompetente do governo anterior. Esqueceu de dizer que nós temos um rombo na Previdência de 150 bilhões de reais, fruto da incompetência do governo anterior. Agora, se nós hoje temos pouco a investir, é óbvio que é verdade, mas o pouco recurso que o governo atual tem para investir, lógico que ele é culpa daquilo que foi feito no governo anterior, que deixou uma dívida hoje consolidada de 4 trilhões de reais. E que 4 trilhões de reais faz com que o país tenha que o governo utilizar aquilo que poderia ser investimento em áreas essenciais para pagar juros da dívida da incompetência do governo anterior. Ora, o que nós estamos vendo aqui é um verdadeiro freio de arrumação que está se dando, mesmo porque o que nós recebemos foi uma herança maldita, uma herança de um governo que não teve compromisso com o país, não teve compromisso em investimentos que hoje falam em saúde, em educação. E o que nós vemos, na verdade, é aquilo que foi feito e que não foi pago. São 3,2 bilhões, por exemplo, na área de saúde, que foi apresentado hoje em uma reunião com o ministro Henrique Meirelles, só na área de saúde do governo anterior, que fez e não pagou. Se nós fôssemos, por exemplo, com o orçamento que tem hoje o Ministério das Cidades, para cumprir aquilo que foi autorizado o governo anterior, teremos que passar, senador Aluísio, segundo o ministro Bruno Araújo já nos apresentou, 40 anos do orçamento do Ministério da Cidade, somente para pagar aquilo que foi autorizado do governo anterior e que não foi cumprido. Então, esse é o governo da ilusão, esse é o governo que não tinha compromisso, esse é o governo da ficção, que é o governo anterior. O nosso governo não. É o governo da realidade, da transparência, com as coisas com o pé no chão, e que, apesar de ter recebido essa herança maldita, trabalha para construir o equilíbrio fiscal, trabalha, acima de tudo, para combater os juros, a inflação, a recessão, os 12 milhões de desempregos, desempregados no Brasil, que foram vocês os responsáveis para que nós tenhamos 12 milhões de desempregados no nosso país. Então, que contradição, até parece que vocês fizeram tudo certo, tudo correto, até parece que no governo de vocês não teve corrupção, não teve desvio de dinheiro, não teve incompetência, não teve aquilo que foi prometido e que não foi cumprido, e que hoje nós estamos vivendo essa situação por culpa da incompetência de vocês. Mas nós estamos reunificando o país, reconstruindo o Brasil, fazendo com que o Brasil volte a ter credibilidade, que os investidores voltem a acreditar no nosso país. E é por isso que nós vamos aprovar aqui, na noite de hoje, essa LDO, que é uma peça factível, real, com os pés no chão, mas acima de tudo, acima de tudo, para que nós possamos dar um freio de arrumação no nosso país. Portanto, o governo encaminha um voto sim, e eu tenho certeza que esse parlamento, com a coerência que deve ter, esquecendo a oposição ruidosa, raivosa e barulhosa e barulhenta, vai aprovar a LDO. Só para encerrar, Sr. Presidente, vamos aqui aprovar a LDO, na certeza de que estamos aqui aprovando uma peça que verdadeiramente será cumprida, com responsabilidade fiscal, diferente do que era feito anteriormente. Portanto, o governo encaminha o voto sim, pede aos nossos parlamentares que permaneçam em plenário, ainda temos destaques a apreciar, pedir que a bancada do governo fique no plenário, para que nós possamos, da mesma forma, votar os destaques, sair daqui da noite, com a vitória que nós esperávamos. Hoje, o governo, o deputado de Bassaí, priorizou, obviamente, sob a lembrança da nossa líder no Congresso Nacional, a senadora Rosa de Freitas, votar aqui os vetos, votar os destaques, votar a LDO, encerrar essa fase importante do Congresso Nacional. Essa foi uma prioridade do governo. Vamos vencer essa etapa na noite de hoje e mostrar que nós temos um parlamento que é grande, que é responsável, com a base que é unida, que, acima de tudo... Encerra a votação, Sr. Presidente. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.